Pessoal, qual é a figura que está na posição 35.127? Perceba que a cada cinco figuras, nós temos um ciclo. De cinco em cinco se repete. Então, quando chegar na posição 35.125, que é múltiplo de cinco, todo o número que termina em cinco é múltiplo de cinco. Então, quando chegar em 35.125, vai parar exatamente no coração. Aí vai sobrar dois. O 35.125 é múltiplo de cinco, então vai fechar um certo número de ciclos. E aí vai começar tudo de novo, então vai sobrar dois de 35.127. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, que vai estar na posição 35.127. É exatamente a letra B, galera. Peço aí que você esteja ativando as notificações, clicando aí no sininho, no seguindo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se disso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos lá. Obrigado.